Oi, oi, oi! O nosso programa Top Show está em contagem. Nós estamos aqui na Mansão Recepções, que abre as suas portas pela primeira vez para o Expo Noivas e Debutantes. E essa festa linda com vários parceiros e convidados, que eu convido você para vir com a gente. Quero mandar um abraço muito especial para a minha amiga Thelma Joia, que foi a idealizadora desse grande projeto. Então, vem para a Mansão Recepções! Agora eu estou aqui com ela, nossa anfitriã e proprietária da Mansão Recepções, Thelma Joia. Thelma, vamos falar dessa ideia de ter a primeira Expo Noivas e Debutantes. Então, os parceiros que estão aqui hoje são todos os parceiros que já trabalham com a gente. Tem dois anos que eu estou sob direção da Mansão e aos poucos eu fui selecionando as pessoas para estar trabalhando junto comigo. Eles são os parceiros que eu indico e que estão acostumados a trabalhar comigo. Então, essa primeira Expo Noivas, essa primeira edição, eu escolhi eles para estar participando. E está sendo um sucesso, as pessoas estão gostando, eles são super profissionais, foram escolhidos a dedo. E eu espero que todos que estão aqui tenham gostado e muito obrigada. E ano que vem, se Deus quiser, tem mais, né Thelma? Ano que vem, em maio, mais ou menos no meio de maio, vai ter a segunda edição. Aí vai estar aberto a outros fornecedores que a gente também vai estar escolhendo e conhecendo o trabalho. É isso aí, falou para vocês, tenha uma joia! Gente, dona de uma voz belíssima, eu estou aqui com a cantora Márcia Meira. Márcia, vamos falar, na hora que eu cheguei que você estava lá embaixo, né? Fazendo o casamento. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho? Eu me chamo Márcia Meira, né? Eu sou cantora, eu trabalho na região de Betim, Belo Horizonte, Contagem, né? Toda a região metropolitana. E a gente está aí no mercado, né? Levando a música, eu falo que eu canto amor, eu canto a vida, né? Eu canto a felicidade. E é isso. E que quanta honra ter você, né? Cantando no casamento. Como é que os noivos se sentem? Como é que é a escolha das músicas? Então, a escolha das músicas é de acordo, né? Com a história do casal, né? A trilha sonora do casal. E geralmente eles já vêm com algumas, né? Algumas ideias prontas. Eu também presto essa assessoria. O que é que fica mais legal para o estilo do casal. E aí a gente monta, a gente compõe todo o repertório, né? Nós compomos os arranjos, escrevemos as partituras, né? O Júnior aqui é ele que faz todo esse trabalho, né? Na música. Olha só, gente. Agora eu estou com essas duas lindas meninas e eu vou contar o segredo dela para vocês, tá? Vamos lá. Eu estou com a Ellen, que é da Angelis Atelier. E com a Magda, da MK Dia da Noiva Estúdio. MK Estúdio Dia da Noiva. Olha, vamos começar com a Ellen. Ellen, toda mulher, naquele dia, seja ela madrinha, participante do casamento, a noiva, ela que é até maravilhosa. E esse é seu papel? Isso. Nós confeccionamos os vestidos de noiva, dama, debutante, madrinha, para convidada também. Todos os vestidos são confeccionados sob medida no ateliê. Com um especial carinho, né? Então, se não tiver nenhum modelo que agrade a noiva pronto no ateliê, ela pode confeccionar o modelo que ela quiser. Olha que tudo personalizado. 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 Agora, Magda, vamos falar desse dia mais importante para uma mulher, para uma noiva, que é o Dia da Noiva. Dia da Noiva. Então, nós estamos aqui no Jardim Riacho, perto da mansão, recepções. Nós temos uma parceria aqui com a mansão. E o nosso Dia da Noiva é super luxuoso. Você pode trazer as madrinhas, mãe da noiva, do noivo. É um dia super agradável, gostoso. É uma tarde da noiva. A noiva vem e faz o brinde com as madrinhas. É um dia super divertido, descontraído. Temos uma equipe para atender, no geral, quantas pessoas que a noiva quiser. E, dependendo da quantidade de pessoas que a noiva trouxer, a gente fecha o espaço com exclusividade para ela. Ai, que luxo, gente. Eu vou ser dessas, tá? Arruma noivo também? Arruma noivo, debutante, damas, formandas, mamãe da noiva e do noivo. Para a produção em geral. Completo. A de completo. Pois é, agora eu estou com a Mariana e com a Vânia. Elas que são do cerimonial, detalhe cerimonial. E dos doces. Ai, que delícia. Eu amo doces. Que é a Ana Paula do Deguste Confeitaria. Meninas, vamos falar da importância do cerimonial. Então, as noivinhas que contratam o cerimonial, né? Para ter uma assessoria. Nós auxiliamos na ajuda, né? Dos fornecedores. Referente às datas. No dia, a gente auxilia em todos os preparativos que for necessário. E hoje, essa parceria e esse primeiro expor noivas aqui na Mansão Recepções? Primeiramente, para a gente é uma honra, né? E a Thelma teve um carinho muito grande em nos convidar para participar. A gente agradece muito. E falando que as noivinhas que vieram, que sentaram aqui na mesa, fizeram um orçamento, gostaram. Graças a Deus, assim, a gente acabou fechando. Então, a gente agradece muito, porque foi de grande valor essa feira. E eu espero que ela nos convide para as próximas. Ah, com certeza. Ana Paula, e os doces, os bolos? Vamos falar desse momento também tão especial, porque é tão bom ver uma mesa bem montada, né? Ah, com toda certeza. Doces e bolos é o que não pode faltar, né? Não. Ah, e graças a Deus, a Mansão deu essa oportunidade muito grande, juntamente com os outros fornecedores. Foi muito bom, né? Ter a participação de todos. E as noivinhas de hoje, né? Que esteve aqui comigo, fez a degustação. Terão 5% de desconto no contrato fechado hoje comigo. Que delícia! É uma honra muito grande estar atendendo a todas. É uma satisfação enorme. Eu vi que as meninas saíram aqui encantadas com os doces e com os bolos. Eu quero experimentar, tá? É isso aí. É Mansão Recepções. Estou aqui com a equipe de fotografia, filmagem e vídeo. Drone. E drone. Que tem que ter, né, gente? Festa boa tem que ter drone. Não é isso? Festa chique. Festa chique. Tiago Oliveira, Paulo César e Rafael. Tiago, vamos falar. Eu falo que existem duas formas de você registrar um grande evento, que é através de fotos e vídeos. Porque não tem um segundo tempo, né? Como é que casa e fala o sim novamente? Então, a importância de ter um bom profissional ou bons profissionais, Tiago. É, o que eu falo hoje em dia é que você, debutante, noiva, aniversariante, tem que correr atrás do melhor profissional possível, perto da sua região, até longe também, se fazer orçamento. Então, o melhor profissional. Porque, é que nem ela falou, não é um momento que vai voltar várias vezes. É só um e vale a pena ser bem registrado e sem entregar a maior felicidade possível, que é o que nós trabalhamos aqui. Isso. Fala um pouquinho pra gente, editar um vídeo de noiva. Como é que é sentar lá e pegar as imagens, escolher as imagens? A gente vai olhar o casamento com os olhos da noiva, que muitas das vezes, elas não viram o próprio casamento. É verdade. E eu digo outra coisa, que além dela não ver o casamento dela, a gente não tá vendendo uma filmagem ou um book de casamento. A gente tá vendendo a eternização de um sonho. E um sonho não tem preço. É verdade. Rafael, depois dessas sábias, eu até emocionei. Lindo! Sério, eu quero casar de novo! Rafael, vamos falar do drone hoje. Toda imagem top tem um drone, né? Porque é um momento de registrar. E o drone, ele te dá imagens incríveis. É, na verdade, o drone, ele traz ângulos diferenciados, né? E, na verdade, são imagens diferenciadas, acopladas com as imagens que eles fazem também, que são a no chão. E na edição, a gente faz junto as imagens, né? E fica um trabalho bem diferenciado. Fica lindo. Parabéns, meninos. Muito bom falar com essa equipe aqui do Mansão Recepções. E agora eu estou aqui com a equipe, jovem, competente equipe do Mansão Recepções. Com a Michelle, com o Guilherme e com o Lucas. Michelle, você como cerimonialista, como é que é tudo isso? É, a gente faz a recepção dos convidados. Depois a gente faz o trabalho com as noivas, tirar as fotos, assessorar as noivas, as debutantes. Faz a coordenação geral do evento. Olha se as pessoas estão sendo bem servidas. Pra ser um evento com excelência. Isso. Guilherme, você como DJ, abafou aqui na pista, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O cliente escolhe, você atende ao gosto do cliente? Como é que funciona? Sim, na semana da festa a gente entra em contato com o cliente. Aí o cliente vai falar pra mim qual é o gosto musical dele. Se ele quer mais pop, rock nacional. A gente vai colocar no começo da festa uma música mais calma. Pra depois, quando tem a dança, a gente coloca uma música mais badalada. Pra dançar um funk. Se o cliente não quiser, a gente coloca uma nos anos 80. Aí vai do cliente. Ele escolhe pra gente poder colocar. Então você atende. É personalité. É personal. Lucas, e você como coordenador? Vamos falar um pouquinho desse evento, né? Porque coordenar uma casa grande, maravilhosa como essa, não é brinquedo. Até uma de início teve a ideia de fazer o Expo Novo pra poder divulgar também os fornecedores e a mansão, né? Mas foi tudo dentro dos conformes. A gente conseguiu manter aí tudo que a gente pretendia fazer pro pessoal. Foi um evento bacana. A gente conseguiu atender as necessidades de todos os clientes que vieram aí. E é isso aí. A gente consegue coordenar bastante essa casa que é grande. É sucesso. Falou pra vocês a equipe do Mansão Recepções. E o nosso programa Top Show vai ficando por aqui. Parabéns a você, Thelma Joia, por essa grande ideia de abrir as portas da Mansão Recepções pra ter o primeiro Expo Noivas. E aqui a gente pode encontrar grandes profissionais do segmento pra fazer a sua festa. Um beijo grande e até a próxima. Até o ano que vem.